Maria é a Virgem oferente, exemplo para toda a Igreja no exercício do culto divino. Sem demora, os fiéis começaram a fixar-se em Maria para, como ela, transformar sua vida numa oferenda a Deus. Nossa Senhora da Esperança, mantém o ritmo de nossa espera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.